Yo, Zalunitas! A Raja lançou uma atualização secreta no PBE pro Malzahar. O Malzahar agora vai ter uma execução no E dele. E eu vou estar aqui mostrando pra vocês como vai funcionar essa execução. Pra quem não conhece o E do Malzahar, ele coloca um veneninho nas tropas, e as tropas vão perdendo vida até que quando elas morrem, passam pro inimigo de trás. Agora, o E do Malzahar vai eliminar inimigos automaticamente quando eles estiverem com menos de 25 de vida. Como isso aqui vai o pano com o nível, vamos colocar no nível máximo do personagem pra gente ver quanto que eu vou ter que deixar o mínimo com vida. No caso, no nível máximo é 55 de vida. Então vai ficar muito mais fácil agora farmar com o Malzahar, porque as tropas não vão ficar mais com 1 de vida ou 2, né? Quando elas estiverem com 25 ou 50, elas são executadas automaticamente. É uma mudança de qualidade de vida que melhorou bastante o gameplay dele, na minha opinião. Bom, tá aí, vídeo curtinho pra mostrar pra vocês essa novidade. Muito obrigado por assistir, um grande beijo, e a gente se vê depois.